O IBGE aponta que o Paraná tinha o quarto maior número de microempreendedores do país em 2021, com destaque no setor de serviços. Segundo essa linha, o varejo paranaense apresentou uma ligeira alta até o mês de julho. Os números divulgados nesta semana são referentes a 2021 e fazem parte de um levantamento específico feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. De acordo com a pesquisa, a proporção de mês no mercado de trabalho formal brasileiro cresceu nos anos de pandemia de covid-19, ficando consideravelmente maior do que a observada em 2019, que é pré-crise sanitária. Conforme os dados do estudo, o Paraná foi o quarto estado com mais mês no Brasil em 2021, respondendo por 6,3% dos 13,2 milhões de profissionais desta categoria, ficando atrás apenas de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. Dos 825 mil e 802 microempreendedores individuais do Paraná, 402 mil e 700 estavam atuando no setor de serviços e outros 214 mil no comércio e reparação de veículos, automotores e motocicletas. As duas áreas concentraram a maior parte dos trabalhadores. No restante do país, o cenário não é diferente. O setor de serviços abrigou a maior parte dos meios em 2021. Entre as 15 classes mais representativas da classificação nacional das atividades econômicas, temos aí cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza em destaque, respondendo por 9,1% do total de profissionais. Em seguida, o comércio varejista de artigos de vestuário e acessórios com 939 mil meios, ou seja, 7,1% do total. Tiago Ferreira, que é o gerente de estatísticas de cadastros de meios do IBGE, traçou um perfil dos microempreendedores individuais do país em 2021. Vamos conferir. 38% dos meios exerciam a atividade na própria residência. 14,3% tiveram experiência prévia na mesma atividade econômica. A maioria dos meios eram homens, 53,3%, da cor ou raça branca, 47,6%. Tinham entre 30 e 39 anos de idade, cerca de 30%, e não possuíam nível superior completo, 86,7%. 9,2 milhões, ou seja, cerca de 70% do total de meios, estiveram no mercado formal de trabalho no período entre 2009 e 2021. E ainda falando do setor de serviços, uma pesquisa da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná, FEComércio, apontou que o varejo do estado registrou um ligeiro crescimento. Os números divulgados nesta semana indicam uma alta de 0,66% no acumulado do ano até julho. Apesar de positivo, esse é o menor percentual para o período desde 2020, no auge da pandemia de covid-19. Mesmo com a expansão modesta nos sete primeiros meses de 2023, na avaliação da entidade, a tendência é que o segundo semestre feche com um desempenho melhor. A gente vai ouvir agora a avaliação de Rodrigo Schmidt, que é o coordenador de desenvolvimento empresarial da FEComércio do Paraná, que comentou esse levantamento. A tendência é que o segundo semestre apresente um crescimento maior em função das datas comemorativas, estímulos fiscais, redução das taxas de inflação, dentre outros fatores. Destacaram-se no período as concessionárias de veículos com crescimento no volume de vendas de 9,36%, o que pode ser explicado pelo programa de incentivo do governo federal. Também ficaram bem posicionados os setores de autopeças, com crescimento de 4,1%, supermercados com elevação de 3,63% e livrarias e papelarias com aumento de 1,04%. Ainda segundo o estudo, as regiões de Ponta Grossa e também o sudoeste do Paraná foram as que mais se sobressairam no acumulado até julho, com uma elevação de 3,21% nas vendas. Curitiba e região metropolitana teve uma alta de 2,66%, Maringá com alta de 1,32%. O comércio de Londrina apresentou uma queda de 2,63%. Na região oeste, a redução é de 2,5%. Pedroso, mais empreendedores funcionando. Esse é o caminho? Esse é o caminho. E eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes para dois elementos importantes. O primeiro deles é que eles precisam, né, todos nós precisamos entender o que é o MEI. O microempreendedor individual, ele traz justamente a possibilidade de muita gente que estava na informalidade, pessoas que não conseguiam acessar linhas de crédito de pessoa jurídica, agora elas conseguem. E perceba, a economia é um sistema. Quando a gente traz dados de emprego aqui, vocês vão perceber que quem mais emprega é o setor de serviços, as pequenas indústrias, que muitas delas talvez estejam ali inscritas como MEIs, porque o MEI tem essa possibilidade, inclusive, de contratar um funcionário. E esses dados são lá de 2021, o que demonstra que esse crescimento do Paraná, esse reposicionamento do Estado, enquanto corta a economia do país, não é um espasmo, não é só um, né, subiu, brincou um pouquinho e vai cair. Não, é o que vem acontecendo paulatinamente. E esses dados, apesar de sempre muito animadores, eles são ainda melhores. O Paraná teve agora, em 2023, nos primeiros oito meses do ano, mais de 196 mil empresas criadas. E isso se reflete nesse outro dado que nós trouxemos, na qualidade ali do crescimento no varejo. Ou seja, o Paraná, apesar das dificuldades externas que muitas vezes tem em relação ao Brasil, tem conseguido entregar mais valor e mais crescimento, inclusive do que o Brasil. Então, o MEI, ele é bom para quem consegue ali, né, se formalizar, tem acesso a toda uma série de garantias e é bom para o Estado, é bom para o país. Então, essa importância, esse crescimento, Mark, se reflete sim na atração de novas indústrias que a gente tem acompanhado e também no cenário político. A gente trouxe na primeira notícia o protagonismo que o governador tem alcançado. Isso é um reflexo também da economia. Então, a gente pode esperar números ainda melhores, esse crescimento do Estado, logo, logo, talvez consiga alcançar até mesmo Minas Gerais e ser ali o terceiro Estado da União, talvez nos próximos 10 anos. Obrigado. Obrigado.